Galera, vocês estão sabendo o que é esse tal de Esmilho, Smile ou Esmilinguido? Enfim, vamos descobrir tudo sobre ele hoje Inclusive alguns segredos serão revelados Mas antes, vamos aos fatos Toma aqui, Própolis! Parabéns por ser o pior vilão que já existiu Já que pelo que parece o Smiley tá sendo vilão melhor que ele A única coisa que o Própolis conseguiu fazer foi Estragar o meu quadro, pintar a minha almofada e possuir meus brinquedos É, do que? Mas sem enrolação, vamos conhecer esse tal de Smile aí Pera aí, esse aqui que é o Smile? Ele é mó fofinho, galera, eu duvido que ele seja pior que o Própolis Pera aí, novo dono do canal? Como assim? Esse cara roubou o canal do Shinglao e do Sandega? Então quer dizer que ele fez a mesma coisa que o Própolis? Pior que é verdade, galera, olha aqui O banner dele mudou e até a falta de perfil É, galera, realmente temos um problema aqui, mas Eu duvido que o Smile com essa cara fofinha é um vilão Sério Então tá bom, né? Epa, 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 por que que tu ficou vermelho assim? Credo, sai fora, tinhoso Opa, pera aí Galera, é, eu sei muito bem o que que é esse carinha aqui Pra quem não sabe, é o Problems É, isso aqui é o último show que a gente fez Mas quer dizer que o Smile tava lá esse tempo todo? Mas eu não vi ele Vamos continuar o vídeo O que? Sempre acorda esse horário pra ver meu programa favorito Vigia o pato Que? Não, 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 não Eu fico horas Pera aí, galera Quer dizer que o Shinglao dorme no porão? Mano, olha isso, velho Tem... Máquina de lavar Balde de roupa suja, parece Até ração de cachorro tem aqui Como é que ele consegue dormir aqui? Vigindo o Shinglao e anotando cada movimento dele Eu sei quando ele ronca Eu confesso que o Shinglao dormindo realmente é engraçado Mas eu não teria coragem não Mas pera aí, como é que o Shinglao não percebe? O Smile tá do lado dele, cara Se eu tivesse dormindo e aparecesse uma entidade do meu lado Eu ia assustar, mano Mas tudo bem, vamos seguir a rotina É exatamente 4 da manhã É quando ele troca de posição Aí, eu não falei O meta exato Eu sou a Shinglao Ninguém te conhece mais do que o Smile Beleza É... Eu confesso que ainda acho o Smile fofinho, mas... Ele é muito estranho Credo Assisti meu programa favorito Anotado Agora tá na hora de bular meus planos secretos Eu faço isso dentro do... Pera aí Isso aqui é 5 horas da manhã Que hora que esse maluco acorda? Às 3 da manhã? Agora entendi Por que todo mundo odeia esses miliguinhos 3 horas da manhã é hora de tirar o seu alecão, rapaz Tá maluco? Agora tá na hora de bular meus planos secretos Eu faço isso dentro do quarto do Smile Sempre que eu invado a casa de alguém Eu me escondo em um lugar diferente Se você já notou que tem algo de estranho na sua casa Um cômodo que você nunca entrou Às vezes o Smile... Que medo, véi! Olha esse bicho, mano! Às vezes o Smile já passou por aí O Smile eu não sei Mas o próprio já tentou fazer umas poucas e boas comigo Tô brincando Ou será que não? Mas de qualquer forma Nunca entre no quarto do Smile Porque se você entrar Eu fico Que isso? Com muito irritado Nunca, jamais, entre no meu quarto É... Be... Beleza Notaram aí, né, galera? Não entra no quarto do Smile Cara, doido É... E aqui no Alvos Tá o Problems Pera aí! Cadu? O que o Cadu tá fazendo aqui, galera? O maior problema disso tudo, galera É que o Problems tá ali E eu faço parte da turma do Problems Então se sobrar pra ele Vai sobrar pra mim também Pelo amor de Deus Vem toda semana um problema diferente Estruturando meu novo plano Ai, eu fiquei um pouquinho cansado Fazer planos malignos Anotado Eita! Olha só! O melhor horário do dia do Smile começa O Xinglau vai acordar É... Agora que a câmera tá mais de cima Dá pra ver muito mais coisa Tem uma meia suja aqui Uma vassoura Uns produtos de limpeza Mas isso aqui cai na cabeça do Xinglau Olha só, galera Agora o Xinglau tá escovando os dentes São exatamente isso da manhã Ele sempre faz isso nesse horário Olha só Esse Smile é meio doido, né? Tô começando a achar ele engraçado Xinglau Maravilha Oito e meia O Xinglau Seu café é da manhã Xinglau Isso é muito legal Eu adoro minha rotina Pera aí Agora eu fiquei com dúvida O Xinglau sabe que o Smile tá na casa dele? Não entendi Ah, é o costume Eu adoro esses jogos Você sabe? Que? Cara, é... Pelo amor de Deus Quando é que você vai me deixar livre? Quando é que você vai devolver meu canal? Quando é que você vai me deixar ouvir meus amigos? Eu quero... Pelo amor de Deus Agora eu entendi O Smile tá lá E o Xinglau foi sequestrado Se bem que tá parecendo mais subordinação Já que o Smile roubou o canal do Xinglau Confesso que eu tô meio confuso Pra gravar com eles É melhor você parar de fazer tantas perguntas Senão nunca mais ninguém vai te ver E você vai perder seus amigos pra sempre, Xinglau Credo, véi Eu tô começando a ficar com medo do Smile Tá bom então Agora você é só do Smile Então sorria Meio dia É o horário de almoço do Xinglau O Xinglau... A cara do Xinglau, véi Mano, tipo assim O que eu tô fazendo aqui, cara? Tô almoçando sopa E convenhamos Sopa nem é comida, galera Só quando tá frio aí é bom Mano, ele é tão clave Eu quero o do Xinglau O Xinglau tá fervendo por dentro Olha só Eu vou acabar com vocês Mas quando eu sair daqui Você vai ver só Xinglau tá comendo, galera Olha só Eu adoro filmar ele Meu Deus do céu, véi O problema é que ele não pode ser maluco, psicopata Mas ele é engraçado Ô, Smile Por que você é tão estranho, cara? É melhor você ficar quieto E voltar a comer, Xinglau Me dá essa colher Olha o aviãozinho Que é? Ah, não Pelo amor de Deus Mano, olha isso aqui É tipo isso aqui, ó Não, eu não quero não Smile Enfim Vamos continuar isso aqui Tá sem fome ou você não quiser comer, rapaz? Mas e esse glitch aqui? Pera aí Esse aqui é o Sandega Galera, aqui é o Sandega E eu novamente consegui entrar aqui no vídeo do canal Com a ajuda do editor Jay Eu quero... Opa Valeu, Jay Você é o cara Mas agora vamos ver o que o Sandega tem de importante pra falar com a gente Agradecer muito ao Jay Porque ele tá sendo muito importante pra gente conseguir manter contato aqui É o seguinte Eu tô aqui pra avisar rápido que o Xinglau tá em perigo Eu não posso demorar muito porque eu... É, que o Xinglau tá em perigo eu acho que todo mundo tá sabendo Mas eu pode perceber que eu tô aqui no canal Então, galera, a gente precisa se unir de toda maneira A gente precisa subir a hashtag salve o Xinglau E também precisa usar... Opa, pera aí Vamos lá, galera Hashtag salve o Xinglau Tag Jay é o melhor Comentei Agora o Xinglau vai ser salvo Foto de perfil do canal O link pra baixar ela tá aí na descrição É só você baixar e botar de perfil Vamos espalhar isso pro YouTube inteiro O Smile vai perceber que mexeu com a gangue errada Ele é maluco, você acha que a gente não tem força suficiente pra acabar com ele Pois é, rapaz Eu já comentei lá Salve o Xinglau A gente já ganhou essa guerra Ele vai se arrepender por ter mexido com a gente E não esquece Comenta muito no canal de todo mundo Pra que essa história se espalhe pro YouTube inteiro Agora eu vou me despedir, galera Vamos continuar na nossa luta Não desistam A gente vai salvar o Xinglau Ai, Bobizão Ah, que fofinho Olha o cachorrinho do Xinglau, galera Pelo menos o Smile não jogou o cachorro dele fora, né? Ai, Bobizão Três horas da tarde Nesse momento Ah, cara, o Xinglau, tipo Sai daqui, mano Não tô aguentando mais É muito boa Que? Po... Poemas? Ah Eu não vou fazer um poema pra você, Ismael Eu não gosto de você Não é estranho Faça o que o Ismael tá mandando Porque agora você é meu Você é a doa Fazer poemas pra mim Poema? O que aconteceu aqui? Red? Ah, eu não sou bom em poema Mas o Ismael é... Na verdade o Xinglau Deve ser bom em poema, sim Saiu até uma música no canal deles? Eureka Eureka A cada like é um tapa no sandega Gente, não sai do vídeo não Pelo amor de Deus Eu prometo que eu não vou cantar mais É cheiroso Como as rosas E bonito Mano, eu não sou bom em poema Hã? A campanha tocou? Parece que Alguém chegou Você tá esperando visita, Xinglau? Não, eu... Eu não tô esperando ninguém, Ismael Cara, o Ismael Sempre fica meio bizarro Quando... Quando chega alguém aqui em casa Eu... Eu juro Eu não tô esperando ninguém, não Opa! Pelo menos é o carteiro, hein É o carteiro, pelo jeito Xinglau Se isso for algum plano pra você fugir Pode esquecer Volte pra sua prisão Toda vez isso Que isso? É... Daqui dá pra ver que tem mais coisa Que um ferro de passar e... Ele tá preso onde? Ele tá preso na área de serviço Perto da piscina Ah, com isso é uma informação muito importante Pra gente tentar resgatar o Xinglau Agora, deixa que eu cuido disso, galera Então o único que sabe a verdadeira identidade do Ismael Pelo visto é o carteiro Eu preciso ter todo tipo de cuidado Mas o que será que chegou, hein Eu tô bem curioso Ninguém, ninguém pode vir resgatar o Xinglau Então por isso eu tiro a minha máscara Eu preciso fingir ser um morador normal aqui na casa Galera, aqui é o Xinglau O Ismael Deixa eu ficar com essa câmera às vezes Pra mim falar como eu tô me sentindo Que ultimamente eu não tô me sentindo legal não Vou falar a verdade Tá tudo muito ruim É óbvio que não Quem que ia se sentir bem? Tando preso na área de serviço da piscina Perdeu o canal Perdeu o Sandega Mas pelo menos ele tem o JJ É, ou melhor O Jay Que ajuda o Sandega a passar notícias Ruim Eu não aguento mais ficar preso Com o Ismael Tá tudo muito ruim Eu não consigo gravar vídeo Eu não tenho mais contato com meus amigos Ele fez eu demitir todo mundo Eu não tenho mais meu canal Ele vai deletar o canal daqui uns dias Cara, eu... Eu tô pensando que... Gente, não... Não tem como vencer dele Eu acho que a gente perdeu o Borgang É óbvio que o Xinglau vai conseguir Galera, fiquem calmas Vamos assistir o resto do vídeo E por isso, cara Não tem como Eu não tô... Ismael Eu tava gravando como você falou Pra o Ninho fazer O que que você quer, cara? Como vocês podem ver O nosso patinho favorito Tá meio triste E como eu disse no início do vídeo Hoje eu vou dar um presente pra ele Você... Que presente será que é esse, hein? Se ele for um vilão de verdade Igual o Própolis Esse presente aí é ruim Já vou avisando, hein? Vai ver o Problems O seu amigo youtuber Ele vai fazer um show aqui na sua cidade E eu vou deixar você aí Eu tava lá! Então quer dizer que esse vídeo saiu Um dia depois do show que a gente fez Agora todas as peças fazendo sentido Tá, mas eu ainda não tô entendendo Como eu não consegui ver o Ismael por lá Cara, eu ia adorar Mas, cara, não faz sentido nenhum Você tá deixando eu fazer isso Mas, galera Eu não posso perder essa oportunidade Eu preciso ver pessoas Ainda mais um amigo youtuber Ô, Ismael Muito obrigado mesmo Cara, eu tenho que me arrumar então, mano Cara, foi a primeira vez Que você foi uma pessoa legal Sim Eu sou uma pessoa muito boa E isso faz parte do meu plano Mas... É... Enfim, sem comentários Tá, então realmente o Ismael Tava lá no show Junto com a gente E o Problems Mas aonde que ele tava Que eu não vi ele? Isso vai ser perfeito Tudo fluindo com o Ismael quer Maravilha Mano, pela primeira vez Eu vou sair de casa Sem o Ismael E o melhor É pra ir no show do Problems Cara, eu não acredito nisso Vambora Problems Aí vou eu E o melhor Sem o Ismael Não aguento mais Cara, eu fico até com dó Do Xinglau, mano Se eu soubesse que tinha Sessão de Ismael aí Quando ele foi no show Obviamente eu ia deixar ele Voltar pra casa, galera Eu ia ajudar ele Se eu pudesse eu fugia Mas eu não posso Ele falou que vai apagar meu canal Ai, que saco Olha Olha ali Opa, opa, opa Cena importante, galera Todo mundo aqui tá vendo que Bom, tá o Zoom O Stick Até o Gongom tá aqui E esse de trás aqui sou eu E esse aqui é o Xinglau Olha eu aqui, galera Bonitão É, e é claro O Pro não estava aqui também Os Youtubers Mas eu ainda não tô entendendo Como eu não consegui ver o Smile Nesse dia Hihihi Oi, Problems Ele não pode me ver Tudo indo como eu planejei Galera Olha o Stick 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 Aquele ali é o computador do canal Pera aí Nessa hora o Stick realmente Tava mexendo no computador Do canal da Problems Mas O Smile quer com isso Hihihi Ele saiu de perto O notebook dele está livre Perfeito Não, 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 não Espero que esse pendrive Não hacke o canal da Problems Muito menos o meu Vem Uá Tô ficando com raiva Então, quando a gente chegou em casa O Xinglau ficou tudo feliz Cara, e lá foi muito legal Eu gravei vídeo com o Problems E... Mano, eu tirei foto com ele Foi muito bom É mesmo? Você tira foto com seus amiguinhos? É Então, ó Deixa eu te mostrar Essa aqui foi a foto que eu tirei Se liga Ficou muito incrível Eu e eles É, óbvio que tava a gente aqui Tá o Stick O Problems O Xinglau Esse aqui sou eu, galera Bonitão E aqui tá o Cadu O Smile tava atrás da gente Cara Pera aí Tá Por enquanto Eu ainda tô sozinho E eu tô ficando com medo de verdade, galera Muito incrível Eu e eles Cara, eu nem acredito Que você ficou aqui em casa Esse tempo todo Enquanto eu fui ver meus amigos Eu falei O Smile não é tão ruim assim Ah, eu lembrei de uma piada Agora, Xinglau Tá perto da hora de você dormir Bye, bye É, tá bom Estranho Como assim tá perto de dormir, rapaz Parece que tá de dia Ou tô ficando maluco Eu vou voltar pro meu cativeiro O Smile vai voltar pro trabalho Como agora eu sou dono do canal Bowers E eu vou gravar algum vídeo Então eu passei as próximas horas Fazendo conteúdo pra vocês Porque eu sou um ótimo youtuber E você... É... É impressão minha Ou ele tá digitando Isso aqui não tem sentido nenhum Eles todos me amam Maravilha Então depois de muito trabalho E muitos vídeos gravados Tama hora do Smile E descansar também No meu quarto secreto Lembre-se Nunca Entrem No quarto Do Smile Não esquece de se inscrever aqui no meu canal E deixar o like Essa É a rotina do Smile Tchau Tá, eu já tô inscrito no canal Mas... Eu realmente tô ficando com medo desse Smile Galera Aqui é o Xing Lau E sim Eu tô invadindo a edição desse vídeo Com a ajuda do meu editor Eu tô aqui onde o... Oh Jay Rapaz O Jay é bom demais Vamos lá Xing Lau Conta o segredo pra gente Eu me deixo preso Eu desabilitei todas as câmeras Ele não tá conseguindo ver isso Eu tenho um plano De como Acabar Com o Smile O que o Smile não sabe É que eu achei uma chave reserva Pra conseguir abrir Essa porta A hora que eu quiser Como o mundo sabe Hoje eu fui... Tá, se ele conseguiu a chave Por que que ele ainda não foge? Eu meu amigo Problems E foi muito legal E isso me deu uma ideia E assim como eu saí de casa Eu lembrei O Smile também sai da minha casa Ele costuma sair daqui Às 5 horas da tarde Pra dar um passeio O meu plano É no próximo vídeo Aproveitar E esperar o Smile Sair daqui Às 5 horas da tarde Pra dar sua voltinha matinal E invadir O quarto Do Smile É... Isso aqui vai dar um problema O Smile já falou Faça qualquer coisa Mas não entra no quarto dele não Descobri Quais são os planos dele Se você já tem alguma dica Comenta aqui embaixo Do que você acha Que ele tá planejando De qualquer forma Muito obrigado Por assistir até aqui Hashtag Salve o Xinglau Me ajudem nessa galera Eu ainda Tô sob o controle dele Eu não tenho o que fazer Se eu não lhe deleto o canal Tchau Eu já tenho minha suspeita Como vocês viram no quadro Ele quer fazer a mesma coisa Que o Própolis Ele quer invadir todos os canais Mas pelo visto Ele ainda é mais inteligente Do que o Própolis É... Pelo menos o Smile Não se uniu com o Própolis Ainda Mas tudo bem galera Vamos ajudar a salvar o Xinglau Hashtag Salve o Xinglau E agora Eu vou nessa Vou em busca da casa do Xinglau Pra salvar ele Tchau 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 Tchau, tchau.